E aí galera, beleza? Bom dia, bom dia. E aí, como é que vocês estão? Estão? Estão protegendo direitinho, dando a máscara. É galera, para alongar esse negócio aí, né? Aí fica difícil, né? Já tá difícil, agora fica pior, né? Quem não tem, quem tá parado. O negócio tá brabo, né? Os caminhãozão aqui, um forzão aqui. Outro aqui dentro. O caminhãozão da onda. Parado esperando o carreto. Faz o movimento parado, né? Sem ter carreto, fica parado, né? E aí, ó. O carregãozão aí. Tá aí, ó. Todo dia que eu passo, tá aí parado. É esse galera. O negócio ficou pior, né? Tem que usar a máscara. Parado de máscara aí, todo. Tô nessa caminhada. Sempre aí. Usando. Usando a máscara. Tem muitas das pessoas que não... Não usam, não usam. Não tem, não usam. Fazer o quê, né? Cada cá faz sua parte. Mas... Galera, se ela é na feira, Muita gente sem... Muita gente sem... Deixando ali pra descarregar. Ali, ó. E aí, é isso aí. Muita gente na feira. Nem é feira aglomeração, muita gente. Pior aí. Cada vez... Cada vez que passa, pior, né? O pessoal não tá nem aí. O pessoal tá... Nem ligando. Não se preocupa com nada. O bom dia vir aí. Descarrega aí. E assim, eu não tô... Descarregando aí. É assim, rapaz. Esse negócio... Negócio é esse. Mas... Não... Descuído não. Tem reticado, tem moça. Mas cada cá faz sua parte, né? Trabalho, a gente usa máscara direto. Tô ouvindo de máscara. Falou de máscara. E... É isso, cara, não. Não tem... Respeito. Dois cunhados do meu cunhado. Pegou... Esse vírus. Um tá isolado. Melhorou, graças a Deus, né? Melhorou. Passou de quarentena. Melhorou. E... E tem um isolado. Tem um que tá isolado. Entendeu? Pessoal. Lá do Pará também. Lá onde eu morava. E tá... Tá conhecido o negócio mesmo. Um bocado. Já morreu os dois já que eu conheço. É isso, galera. Se cuide. Um abraço pra todos aí. De bom. Abração aí a todos no canal. Que não deixe de deixar seu like. E... Tamo junto. Se inscrever. Beleza? Próximo vídeo. Até o próximo.